Abertura Eu, des. Eu, shadow han... Eu, shadow han também. Ah, me lembre. Eu... Eu... Eu, os... Eu... Eu, eu... 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 Eu, eu... Não, não é o HIK, eles não... Eu não sei... Eu vi não sei nem, quando eles não se encontram. Vocês viram, eles foram em FAA? Sim, eu acho que eles também... Aaaaaaaah! 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 There's going on,ö ondejour básd Canada? Jaj, my ¡aah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Mina em que opeく! Aaaaaaaaah! Ohaku! Oopeste bens noisem delог shortly, mas rueira! Mane! E-yan polemrer deud ônibus. E o ponto de vê noisemar si mesmo. A.A. Aarrael! Falou. Então, ele lê no outro dia, ele. Se ele, ele lê no outro dia. Mas... Ele vai chegar no outro dia, acho eu. Ah, ok. Aqui no mando. Ok. E eu vou dizer... Ele estava no dia todo o dia. Quem? Lasse, o do mundo. Nó, o molho mando. Ele é um hyggença, sguh. E aí, o que o clube? E aí, o que o clube? E aí, o que o clube? E aí, o clube. E aí, o clube? E aí, o clube? E aí, não é mais. O clube, e aí, o clube. É aí, no clube, é aí, o clube? E aí, do clube? É aí, o clube. I線 é aí? . 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 Ele começou em 14h. O que? Ele foi derrubado? Não, não. Ele foi derrubado. Eu menino que o seu campeão começou antes de chegar aqui. Não. Não. Ok. Eu não filmo Ror. Não. Mas não se nada, quando ele chegou. Eu acho que ele filmou depois. Não. De er jo ryggeta. Há? De er jo ryggeta. Jaja. Du var hernede til slutsa. Ah, jeg gik klokken. Ja. Jeg ved sgu ikke om det var 10,5, 11 eller sådan noget. Så skal der bare hukkes på kassen. Nej, 10,5, 11 eller sådan noget, Tori. Og kan få være 13. Jeg var langt af, ikke? Har du fået nogle øl også herrede? Ja, jeg fik... Altså, Christa siger, hun har snakket til mig også, når jeg bare lagt mig til at sove, ja. Men nu? Ja. Jeg tror, der var hånd på bolden. Åh, de... Hvorfor var ikke det sådan en drog de? Kom, vi drog. Kom. Sidder der nogen der oppe? Ej. Hvem har sat tiden i gang? Hva? Hvem har sat tiden i gang? E aí, está aqui em Vandlês-HIK também? Eu não sei. Eu não sei. Você tomou muito bem, mas. Sim. Vamos ver se no dia. Vamos! Aben, já tem! Aben, já tem um tempo que você vai vir. Já, já. Há? Um tempo? Sim, um tempo que você vai vir. Então, eles precisam vir. Há! 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 . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Eu acho que a gente está chegando por um lugar mellem 800 e 1000. Foi lá no final. Nós já estávamos de 2.5. E também fizemos um burguer. É muito bom. Está aí no outro? Sim. Mas... Olha... Há de ter começado isso? Ele está tudo aqui. Está no outro? Eu sei que não. E o que você está fazendo? Sim, sim, é isso. É provável. Obrigado. 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 Dine trøje, Jimmy, ligger inde i skælden. Hvad er den en? Din champion trøje. Den har jeg her. Jeg har aldrig taget den. Hvad? Hvad er ham? Er han bare ikke så stor? Ja, men jeg tror nok, han er rimelig. Jeg ved det eneste jeg ikke har hørt om det her. Han sparker faktisk meget godt ud. Det er også godt. Holdning og sådan noget. Det er så min ven. Jaaa. Prøv lige, sidder der en derop? Eller er der en pult derovre, man kan styre? Hvad er der så en, man kan sidde og trykke på? Nå, han sidder derovre jer. Hvad hedder det? Den skal vi lige låne bag æster. Det skal vi sgu da. Hvad er der? Det skal vi se. Vi kan også. Hvad er der? Vi kan også. A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom quando o senhor morreria, der morreria. Não é muito ruim. Boa hora! Boa hora! Boa hora! 35, ikke? Boa hora! 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 Boa! Boa hora! Boa hora! Boa hora! Boa hora! Boa! Boa hora! Boa hora! Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 Obrigado.